Muito bem! Seja bem-vindo ao meu canal do TNPFAN e do TNPFAN. Se inscreva no canal para ter mais informações sobre filmes. Dia Sem Fim É um filme de trama e suspense de 2017. O nome original do filme? Adei O nome em coreano? O filme é da Coreia. Coreia do Sul. Esse filme é um suspense mistério sul-coreano de 2017. Dirigido por Sean Shul Oh. Estelado por Kim Myung, Myung Mi, Byu e Yong Ah. Esse filme tem uma bilheteria de 8.500.000 dólares. A bilheteria do filme? Dia Sem Fim Kim Shul Oh. É um famoso ruijão. Mas ele não é um bom pai para sua filha. É um juro. É um dia que ele teve sua filha morrer diante de seus olhos. A partir desse momento, o dia se repete. Ele luta para encontrar o segredo do que acontece junto com o motorista. da ambulância de Lee Michu. A ambulância de 15 de junho de 2007. Se você gostou, inscreva-se no canal. Para ter mais notícias de filmes e séries. Até a próxima. Sempre Fã. Tchau. Tchau. Tchau.